Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento o público presente em nome desses guerreiros da saúde, os agentes IACS, os agentes de AACS, que prestam um belíssimo serviço em nossa cidade. Não é o primeiro embate que nós tivemos nesse parlamento buscando melhorias para a categoria, e assim tem que ser. Categoria unida, em nome aqui do presidente, que representa a categoria e que venha muitas e muitas mais melhorias para cada um dos senhores e senhoras que trabalham, faz um belíssimo trabalho. Então, fica aqui o meu respeito, carinho e admiração a cada um dos senhores. Cumprimento o meu amigo Alifer Almeida, que faz um belíssimo trabalho aí no marketing, na nossa cidade, mas a nível nacional, com a sua empresa. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado pela sua amizade. Cumprimento os homenageados em nome do meu homenageado, o seu Gilmar, produtor rural, que mora na comunidade da Palha, que vem da agricultura familiar, que vem de hortaliças, trabalhando juntamente com seus familiares há anos, e através do seu trabalho, do seu esforço, juntamente com a sua família, ele vem fazendo um belíssimo trabalho. Então, nós homenageamos ele, que é um texerense, e que é um exemplo para a sua família. Parabéns, seu Gilmar. Quero dividir com os senhores e senhoras que, na manhã dessa terça-feira, nós estivemos na comunidade rural, no assentamento Bela Manhã. Comunidade essa, que nós levamos, hoje, terça-feira, através da nossa indicação, o atendimento médico, a saúde mais próxima de você. E naquela comunidade, foram 39 consultas de clínico geral, 10 consultas de pediátricas, 104 TREs, 16 exames preventivos, 24 vacinas, 55 aferições de IPA, 34 aferições de glicemia capilar. Também, a Secretaria de Assistência Social levou o Cade Único para fazer o atendimento para aquelas mães, aquelas pessoas que precisavam fazer um cadastro, que já tinham, porventura, perdido seu cadastro, e hoje foi realizada. Como também o patrulhamento daquelas estradas, e também uma ponte que ali caiu devido às fortes chuvas, essa ponte já está sendo revitalizada. Acompanhamos o maquinário que chegou, o material que chegou, e aqui eu quero frisar mais uma vez que não é só o vereador Bruno Barbosa que cobra por aquela comunidade, aquele assentamento. Tem o meu amigo aqui também, Antônio Coutinho, que luta por aquele assentamento. Tem aqui meu amigo Luciano Sales, que também luta por aquele assentamento. Então, é o nosso dever, enquanto parlamento, nós estamos em 19, que todos possam fortalecer e cobrar pelas comunidades rurais, pelos bairros da nossa cidade. Esse é o nosso papel. Como também estive no bairro Monte Castelo na tarde de hoje, conversando com os moradores que moram na rua Itália, rua Juventude, entre outras ruas, aonde a pavimentação chegou, aonde nós cobramos, aonde nós levamos o prefeito, e essa pavimentação foi concluída em uma parte do Monte Castelo e já está indo para outra parte, como o meu amigo Clemos, que aqui está, fez a indicação, cobrou por diversas vezes, e em parceria entre o Legislativo e o Executivo, as obras estão chegando em nossa cidade. Então, o Parlamento tem que andar de mãos unidas para fortalecer cada vez mais o desenvolvimento da nossa Teixeira de Freitas. Neste momento, quero fazer um convite a todos os senhores. Amanhã, às nove horas, nesse Parlamento, irá acontecer a primeira audiência pública para pressionarmos juntos a Embasa. Embasa, que tem um contrato milionário, Embasa, que nos últimos tempos tem prestado um desse serviço. E aqui eu faço uma pergunta a cada um dos senhores que estão aqui presentes e quem está nos acompanhando, acompanhando através da Rádio Câmara e TV Câmara. Quantas vezes nos últimos meses faltou água na torneira da sua casa? Quantas vezes teve água, mas a água veio suja, barrenta, gordurosa? O que a Embasa vem fazendo em nossa cidade para poder cuidar das nascentes? Teixeira tem mais de 40 nascentes aqui dentro da cidade. Em Teixeira de Freitas, o abastecimento acontece pelo rio Alcobaça, que também é o rio Itainé. E se esse rio secar, como aconteceu no ano de 2017, nós iremos ficar sem água de novo? Quando queima uma bomba, nós ficamos sem água. Então nós temos diversos questionamentos. Um que eu recebo com frequência é a respeito da taxa de esgoto de 80%. Será que nós não conseguiremos reduzir? Será que não pode ter uma baixa? Porque não fomos nós, enquanto vereadores, que instituímos essa taxa. e sim a Assembleia Legislativa. Mas nós temos que cobrar melhorias, porque a nossa conta de água nós pagamos. Se a gente atrasa um mês, eles cortam. Mas e quanto falta água? Dois, três dias e o relógio fica rodando um com ar? Isso eles não descontam em nossa conta de água. Então, apresentei um requerimento nessa casa, foi aprovada pelos pares e amanhã, nove horas da manhã, estou convidando a cada um dos senhores para poder estar presente, terá um momento de fala, a fala será franqueada a cada um dos senhores. A sociedade civil organizada estará presente, o Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, a OAB, a CDL, SimComércio, a ACE, as instituições de ensino e também fica aqui o convite aos senhores e à senhora. Não adianta nós cobrarmos, mas não tiver a presença em massa dos senhores. Quero dividir também com os senhores que nós fizemos a indicação para que ali na Praça do Caicã, a praça que será construída em breve, que será inaugurada dentro da próxima semana o chafariz, que naquela praça seja inserido dentro do projeto de construção uma quadra de futebol society, mesas de tabuleiros de dama, fute-mesa e o espaço para o parcão. Parcão esse para concluir, senhor presidente. É um anteprojeto que nós apresentamos nesse parlamento para quem é proprietário de pets, cachorrinhos, gatinhos, que nas praças públicas tem uma área para eles poderem brincar, também fazer as suas necessidades, porque as nossas crianças, os nossos filhos, não podem, por vezes, pisar aonde o cachorro ou o gatinho fez um xixi, aquele famoso bicho geográfico. Então, pensando nisso, nós pedimos uma área de lazer para os nossos pets, nas lindas praças que o nosso prefeito está construindo. Então, fica aqui esse pedido também para a construção do Caicã Sul. E para concluir, seu presidente, os 30 segundos e já falar que ontem, em uma visita do nosso prefeito Marcelo Bilitardo no bairro Bela Vista, aconteceu uma situação que a oposição está querendo a todo momento, a todo custo, construir uma narrativa que não existe. No momento que o prefeito estava discursando, falando das ações, não só da infraestrutura que vem fazendo nos quatro cantos da nossa cidade, mas também da saúde, do que vem fazendo, do quantitativo de cirurgias, da nova UMI que será inaugurada, do regional, que aumentou o número de cirurgias gerais, porque hoje o regional está fazendo mais de 40 cirurgias diárias, e hoje eu estive no regional, a senhora como assistente social bem sabe disso. E aí teve uma pessoa implantada pela oposição para poder questionar, e aí soltam vídeos falando que o prefeito não deixou a senhora falar, que difamou, que caluniou, ou que por muitas vezes, presidente, concluindo, concluindo, quis debater de uma maneira que não foi verdade. Então vamos buscar entender o que vem acontecendo, porque a politicagem não pode imperar na nossa cidade. Aonde construir um palanque de mentiras, ou por muitas vezes indo para a pancadaria, não pode acontecer em nossa cidade. Vamos buscar entender que a internet não é terra sem lei, e respeitar o próximo. Oposição pode existir, mas com respeito. No mais, muito obrigado a todos os senhores. Fiquem com Deus. Uma terça-feira abençoada para todos nós.